É isso que me faz vencer Maravilha, maravilha, gente! Tá na viva, tá na benção nesta manhã pra lá de especial agora nove horas e treze, nove e treze Ouvimos aí, estamos, é, ouvindo a canção É adorando, na voz inconfundível dela É a nova canção, o clipe tá bombástico aí E hoje é o aniversário dela É, nossa querida cantora Lauriette E a produção fez um contato com ela aqui Devido a correria das agendas aí, gente, é uma loucura esse negócio, né? Tem hora que quem vai lá pro Instagram e acompanha lá Vê as postagens lá Ao mesmo tempo que tá no Espírito Santo, tá em Brasília, tá em São Paulo Tá no Paraná, tá em toda parte, né? Cantora Lauriette, aniversariado de hoje Bom dia, nossa querida cantora Bom dia! Bom dia, Pastor Vanil, tá me ouvindo bem aí? Sim, perfeito! Rapaz, que surpresa! Obrigada, viu? Obrigada por ter lembrado, obrigado aí pelo carinho Ai, eu tô muito feliz, é... É, eu tô desde ontem, ou melhor, desde o início do dia, né? Desde uma da manhã já recebendo as felicitações É um monte de recadinhos que eu não tô dando conta de ler Mas olha, isso demonstra o carinho das pessoas comigo, né? Ai, eu tô muito feliz Louvado seja o nome do Senhor Por tantas coisas, tantas bênçãos, né? Que o Senhor tem me proporcionado E é isso, mais um dia, mais um ano de vida Né? 54 anos, glória a Jesus Então, 54 anos bem vividos Na presença do Senhor Deus Sabe, com muitas vitórias, muitas conquistas Lutas Mas ele sempre do meu lado, guerreando comigo E a vitória chega, com certeza, sempre Obrigada, Pastor Vanil Eu quero agradecer também a todos os ouvintes Maravilha Pela manifestação aí, de carinho para conosco Ó, eu vou falar pra senhora, viu? Desde ontem já tinha gente mandando aqui Os parabéns pra senhora já Tipo assim, olha, deixa eu adiantar Porque amanhã eu não vou conseguir falar não Então eu já quero felicitar hoje Eu sei A turma aqui Eu reconheço esse carinho do pessoal E essa semana que vem eu vou ir na rádio, tá? Uau Porque na verdade, nossa agenda O ano que vem, o ano passado, cê sabe A agenda foi assim, sabe? Foi bem pesado, bem puxado pra nós Né? E agora, esse ano Antes que comece a ficar pesado de novo Eu vou passar aí na rádio Vamos ver um dia Pra estar com vocês Porque é sempre um prazer muito grande Falar com os ouvintes Ficar um pouco mais de perto, né? É verdade E são momentos muito, muito, muito bons Amém, maravilha Agora só uma pergunta aqui Cantora Lauret Já Já pra não ganhar O povo Que é a nossa participação aqui A senhora teve aqui em dezembro, né? E aí a gente bateu um papo aqui A senhora falando sobre o cuidado da saúde Né? E o pessoal ficou muito preocupado Nossa, todos os dias mandam aqui E eu falo, Nilson Como é que tá a saúde? A cantora tá cuidando Né? Nós estamos intercedendo Tanto aqui do estado Quanto gente fora do estado Que acompanha o ministério da senhora, né? E aí eu falei, olha Vou perguntar E aí a gente quer saber Tá tudo bem Tá cuidando da saúde, né? Eu tô no tratamento, né? E agora até no início de março Vou fazer um Vou fazer novos exames Pra ver como é que está, né? É O calo Nas cordas vocais A fenda Pra ver se regrediu Se tá a mesma coisa Mas eu Como eu tenho feito O tratamento, né? Exercícios Assim É Eu tenho até que ser um pouco mais disciplinada Mas enfim Mas tenho feito Na medida do possível É Mas eu creio que Só um pouquinho Que os cachorros aqui Estão felizes Então Eu tenho É Eu tenho pra mim também Que Que Deus já entrou em ação, sabe? Deus já É É Já Já entrou em ação Com a cura Porque um dia desse Eu cantei lá em Minas E cantei assim Num evento grande E eu Cantei seis músicas assim Né? Seguidas Graças a Deus Deu tudo certo Né? Mas Pra comprovar Vou estar fazendo realmente O exame Mas Quando a gente tem um Deus Cuidando da gente, né? É verdade Aí A gente entende Que A gente faz a obra dele E ele cuida o tempo inteiro Também de nós É verdade E a cura com certeza Acontece É Porque ele tem o poder Nas suas mãos, né? Pra mudar a história Mudar as situações E aí Por que não? Um simples calo Na corda vocal Ele não vai fazer Com certeza Eu creio Com certeza Mas é tudo assim É claro Que o que está No nosso alcance A gente tem que fazer Que é o tratamento Já que o médico pediu Né? É o tratamento Acompanhamento Então vamos fazer Só pra constatar É Em nome de Jesus Que esse calo Já foi embora Amém Maravilha E nada melhor Do que o povo de Deus Hoje Nesse dia festivo Da cantora Lauriette Levantar um clamor Aí Realmente E já agradecendo A Deus Por tudo isso, né? E eu quero agradecer Em nome da equipe Aqui também Minha querida cantora Lauriette Pela A direção da senhora A emissora Da Viva FM Né? E pra glória de Deus Aí a gente Alcançou o primeiro lugar No segmento gospel Pois é E a gente sabe disso Que as canções Da cantora Lauriette Coopera pra isso aqui Viu? Eu tô muito feliz Tô muito feliz Você sabe que é uma conquista Muito grande pra nós Né, Vainilson? Eu Todos vocês Locutores Todas as pessoas Que estão Juntos na direção Então Um projeto lindo Que Deus colocou Nas nossas mãos No nosso coração E E que deu certo Que deu certo Isso aí é um veículo Abençoador Pra tantas Pra tantas Tantas pessoas Tantas famílias Né? E tanta gente Que às vezes Tá com problema Liga o rádio Tem um louvor lá Falando É Justamente Por coração dela Aquela mensagem Isso aí Isso aí Não é nada Menos Nada mais Do que Deus Falando com você Porque Deus fala Deus age Através do louvor E ele usa Ele faz do jeito Que ele quer Então usa também Uma emissora Como essa Pra abençoar A vida De muita gente Então É um projeto Que veio Pra dar certo Pra ficar Né? E isso aí É uma conquista Linda E todos os ouvintes Cada um ouvinte Faz parte Dessa conquista E dessa vitória Amém É isso aí Com certeza A gente fica feliz demais Bom Vou tomar o tempo não Porque o que deve ter De gente aí Querendo falar Com a senhora Tá bem aí O negócio Quero agradecer muito Viu? Dizer que Semana que vem Eu tô aí Isso aí Vamos aguardar Então a presença Da senhora aqui conosco E um ótimo dia De aniversário Aí pra senhora Viu? Obrigada Viu? Obrigada Mais uma vez Obrigada pelo carinho Ontem Eu já tive uma surpresa Né? A Silvana Trabalha com a gente E Toda a equipe Que trabalhou Até no meu mandato Sabe? A Silvana Foi lá E levou o pessoal Pra casa dela E eu passei lá E aí era surpresa E você tava lá também Que não me falam nada Tá certo? Ah, que isso Rapaz Realmente me pegaram De surpresa Mas foi lindo Sabe? Amei Amei Ela fez Um dia antes Do meu aniversário Que ela sabe que No dia do aniversário Eu acabo não indo Pra lugar nenhum Porque eu não Tipo assim Ninguém me pega De surpresa não Mas ontem me pegaram Porque era um dia antes Tá? Já tô justificando Ai, ai Foi lindo Pessoal lá Né? Tanto carinho Ah Uma pessoa maravilhosa Irmão Dina Que nos cedeu Cedeu a casa lá Pra fazer a minha surpresa Que lindo Ah, certo E ela e a sua família Né? Ela que é a mãe da Silvana A Serlene também A Zilândia Andréia É a Andréia Que trabalhava aí com a gente Né? É verdade Verdade Nas nossas vigílias Então ela é a irmã da Silvana E o pessoal todo lá Fazendo a festa pra mim Ai, eu fiquei irradiante Júnia, mamãe Tava todo mundo Mas é porque Só não me falaram É uma pessoa muito querida E pronto Tem que festejar Não pode passar batido De jeito nenhum Ai, ai Eu amei Eu amei Que bom E eu agradeço a Deus Pela honra que tive De ir na hora lá Fazer, conduzir a oração Com todo o povo Pela vida da senhora ali Eu fico feliz disso Agradeço a Deus Todos os dias Né? Por a senhora Ser essa pessoa Ser humano assim Sensacional E eu sei que nesse dia de hoje O que Deus tem É só coisas maravilhosas Pra retribuir Aquela plantação Que a senhora vem fazendo Todos os dias Na vida Das pessoas que a senhora Passa ali E deixa a marca De uma pessoa Serva de Deus mesmo Isso é louvável A gente vê isso aí Todos os dias Na vida da senhora Viu? Parabéns mesmo Viu? Amém Obrigada Evanil Mais uma vez Obrigada de coração Tô com saudade Tô com saudade Da família viva Na semana que vem A gente mata a saudade Tá bom Vamos aguardar então Valeu Parabéns Feliz aniversário Valeu Feliz aniversário Tchau, tchau Amém Essa é a cantora Lauriette Gente Falando conosco aqui Na Viva FM Na programação Desta manhã Maravilhosa Manhã Manhã Viva Com você Valeu